Falei pessoal, aqui é o Douglas do canal Cego World, hoje eu trago aqui mais um jogo do saudoso Playstation, é o Super Puzzle Fighter 2 da Capcom, que na verdade é uma mistura de Tetris com Street Fighter, ficou muito bom essa união, joguinho de puzzle bem famoso Tetris e Street Fighter, dispensa comentário, eu gostei dessa versão, ficou muito bacana Ficou uma boa jogabilidade, ficou um joguinho bem divertido, quando você destrói peças em determinado momento o personagem dá um golpe especial, solta uma magia, as animações são muito engraçadas, ficou um jogo bem legal Aqui são os modos, o Arcade Mod, Street Puzzle Mod, que é muito difícil, e o Versus Mod tem um modo de treino, informações do game Bora colocar aqui o Arcade Mod, para vocês verem como o jogo é É bom para matar a saudade de quem já conheceu o título E, para quem não conhecia, tem a chance de conhecer, é um jogo que eu recomendo a compra Ou se tiver emulador baixar ele para jogar, porque é um jogo muito divertido, muito bom Aqui eu vou colocar o Ken Eu tenho personagem do Street Fighter e do Darkstalker também E, para quem não conhecia, é um jogo que eu recomendo a ver E, para quem não conhecia, é um jogo que eu recomendo a ver E, para quem não conhecia, é um jogo que eu recomendo a ver E, para quem não conhecia, é um jogo que eu recomendo a ver E, para quem não conhecia, é um jogo que eu recomendo a ver E, para quem não conhecia, é um jogo que eu recomendo a ver Como foi? Como está? Como está? Como está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.